A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Na terra recordamos teu gozo e tua dor. Ó Mãe que contemplamos em glória e resplendor. Ó fé, quando concebes visitas das alôs, E levas e recebes no templo teu Jesus. A fé pela agonia, flagelo, espinho e cruz, A dor da profecia, a glória te conduz. A fé sobre o teu Filho, o Espírito nos vem, Deixando o nosso exílio, ao céu sobes também. Cento e cinquenta rosas, nações vindicolher, Coroas luminosas, a Virgem Mãe teceu. Louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito também. Dos três divino auxílio, ao nosso encontro vem. Amém. 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 Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor, a sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que vivem em paz Jerusalém, e em segurança aos que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti, pelo amor que tenho a casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O anjo Gabriel anunciou a Maria, e ela concedeu do Espírito Santo. Junto à cruz de Jesus, estava em pé sua Mãe. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada, ou à noite retardar o vosso repouso, para ganhar o bom sofrido do trabalho, que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Os filhos são a benção do Senhor, o fruto das entranhas, sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz, feliz aquele Pai que com tais flechas, consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhado ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Junto à cruz de Jesus, estava em pé sua Mãe. Alegrai-vos, Virgem Mãe, Jesus Cristo, ressurgiu do sepulcro. Aleluia. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso. Que do alto céu nos abençoou, em Jesus Cristo, com benção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado. Para que fossemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo. Hacemos nele os seus filhos adotivos. Para o louvor e para a glória de sua graça. Para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É dele que nós temos redenção, dos pecados emissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância. E assim ele nos deu a conhecer, o mistério de seu plano e sua vontade. Que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar. O desígnio de em Cristo reunir, todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. És bendita entre todas as mulheres da terra, e bendito é o fruto que nasceu do teu ventre. O Senhor é contigo. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva, desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, despeçou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos, e neles pensava. Proclamemos a grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele quis que a Maria, Mãe de seu Filho, fosse celebrada por todas as gerações. Peçamos humildemente. Cheia de graça, intercedei por nós. Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Virgem Maria participar em corpo e alma da glória excelente de Cristo, conduzi para a mesma glória os corações de vossos filhos e filhas. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós, que nos destes Maria por Mãe, concedei, por sua intercessão, saúde aos doentes, consola aos tristes, perdão aos pecadores e a todos a salvação e a paz. Cheia de graça, intercedei por nós. Vós, que fizeste de Maria cheia de graça, concedei a todos a abundância da vossa graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.